Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, piscianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é ela que define a ordem de postagens na semana que vem. Então, quer que o vídeo de peixes na semana que vem seja um dos primeiros a serem publicados? Já deixa aí o seu gostei, o seu comentário e compartilha o vídeo com todo mundo, certo? Te convido também a acompanhar nosso Instagram, arroba irradiar-se. E vamos ver aqui qual é a mensagem para vocês hoje, piscianos. Vamos lá? Mensagem hoje para peixes. Mensagem para peixes. Vamos lá? Orações e desejos. Suas preces estão sendo atendidas. Ou, né? A espiritualidade aqui disposta a realizar os seus pedidos. Essa carta é a carta dos pedidos, das preces, das orações. Inclusive, ela sugere um ritual de que você faça esses pedidos e essas preces e essas orações no final da tarde, no pôr do sol, né? E, assim, entre o pôr do sol e o início da noite, onde a lua começa a apontar no céu. Que é a hora mais poderosa, onde, de fato, né? Por volta das seis horas da tarde, vamos botar ali, né? Que é a hora de Maria, né? Da Mãe Maria. Então, se possível, faça também uma Ave Maria, né? Ou faça uma prece, enfim, tá? Mas, realmente, é o momento onde a espiritualidade vai estar do seu ladinho, né? Especialmente com o ouvidinho aberto pra ouvir a sua oração, a sua prece e atendê-la, tá? Mas, aqui, as suas preces já estão sendo ouvidas, né? Se você quiser potencializar, você pode fazer esse ritualzinho. Hoje mesmo, né? Hoje não, né? Hoje eu tô postando esse vídeo à noite, né? Então, assim, a partir do momento que você vê esse vídeo, você pode fazer essa prece, essa oração. Porque, de fato, a espiritualidade aqui, aberta e disposta a manifestar seus pedidos. E já manifestando alguns dos seus pedidos, ok? É o posto dos desejos, gente. Essa carta, ela é muito poderosa, ela é muito linda. Então, realmente, a espiritualidade aqui do seu lado, meu amor, tá? Vendo a sua dor, né? Vejo muitos piscianos aqui, olha só. Lágrimas de dor, lágrimas de tristeza e alegria, né? Porque ela representa muito as oscilações emocionais. Ou seja, tem dia que eu tô muito bem. Tem dia que fico borocochosinha, né? É um reequilíbrio, uma limpeza emocional muito profunda que tá acontecendo aqui também, tá? Principalmente de traumas de relações passadas e de traumas familiares. Principalmente, né? E esses traumas de relações passadas e de traumas familiares que lhe trouxeram inseguranças. Você incorporou gatilhos, né? Você incorporou uma visão mais pessimista em relação a si mesmo. Uma relação... Uma visão... Enfim. Você pegou pra você muitas coisas que não são suas, peixes. Tá? Você também tem uma sensibilidade muito grande. Então, quando você vai nos ambientes ou quando você conversa com as pessoas, você acaba pegando pra você coisas que não são suas. Então, aqui, nós temos toda uma oscilação emocional fruto de uma limpeza profunda que tá acontecendo na sua vida. Limpeza espiritual e emocional mesmo, tá? Seus mentores trabalhando, de fato, na sua energia pra que algumas... Alguns miasmas, algumas coisas mais densas que você for incorporando ao longo da vida sejam retiradas pra que você comece a se ver com verdade, com luz, com esperança, com otimismo, com, sabe, determinação. Você tem uma visão distorcida sobre si mesmo e você tá começando a se ver em verdade a partir dessa limpeza que tá acontecendo. Limpeza também de bloqueios, tá? Gente, e isso é em várias camadas, tá? Na camada física, na camada espiritual, na camada mental, em vários nossos sete corpos, tá? Isso tá acontecendo nos seus sete corpos. Então, é normal que você sinta um deslocamento, se sinta meio aéreo, meio aérea, com muito sono, né? Às vezes com uma apatia, às vezes com uma euforia, tá? Então, faz parte do processo que você tá passando. E é complicado, né? É meio difícil você encontrar um lugar seguro nesse processo, mas é um processo, tá? É um processo. Então, assim, entenda que vai passar. Entenda que tudo isso tá acontecendo, essa limpeza tá acontecendo pra que você viva a sua manifestação. E é fruto do seu pedido. Sabe aquela oração? Livrai-me de todo mal, amém? Você tá sendo livrado de todo mal, graças a Deus, né? Então, assim, essas coisas que estão acontecendo na sua vida é, de fato, pra abrir o seu caminho pras realizações. Tá, peixes? Pra que a espiritualidade, né? Às vezes a gente pede pra espiritualidade, ah, eu quero tanto isso. Aí parece que a nossa vida vira de ponta cabeça. Mas é porque a gente pediu algo e pra ter esse algo tem que ter uma limpeza, tem que ter toda uma reformulação. Então, assim, a espiritualidade vai atender seu pedido. Mas precisa antes passar por algumas, né, alguns realinhamentos, tá? Pra que você viva esse sonho. Mas você vai viver, tá, peixes? O que mais para peixes? Vamos lá. O que mais para peixes? Sete de copas. Oportunidades, escolhas, desejos. É a carta dos desejos. Escolha o que você quer viver, peixes. Que a espiritualidade tá aqui disposta a manifestar na sua vida. É um momento de decisão. A gente só pode ter um pedido manifestado se a gente souber o que a gente quer, né? Como o Helio Couto diz, né, sempre. Se a gente vai na concessionária, a gente quer um carro, a gente vai na concessionária. Mas a gente fica em dúvida de qual modelo, de qual cor, de qual tamanho. Você sai da concessionária sem carro nenhum. Você tem que escolher um carro pra que você possa tê-lo. Então, o seu desejo é assim. Enquanto você tá em dúvida entre vários caminhos, você não tá caminhando por caminho nenhum. Então, assim, se você quer que a espiritualidade te conduza, te ajude na manifestação de um desejo, esteja certo e emane claramente esse desejo ao universo. Então, a carta dos sete de copas, ela vem também te lembrando que você precisa ter um pouquinho de pé no chão. um desejo por vez, uma coisinha de cada vez, tá? Sua vida não vai dar essa, né, você não vai manifestar mil coisas ao mesmo tempo, tá? Então, assim, é uma coisa de cada vez, né? Eu tava vendo um vídeo de uma menina esses dias e ela falou algo muito sábio, né? Eu tô no interior do Espírito Santo e aí eu quero mudar pra, né, minha condição financeira não tá das melhores, não sei o quê, e eu fico emanando um pedido de que eu quero mudar pra Nova York. Olha como é distante da nossa realidade. Olha como é, sabe, como é muito mais difícil. Como é que do nada eu vou morar em Nova York, né? Então, assim, pedidos reais, eu quero manifestar dinheiro pra me realizar tal coisa, eu quero manifestar uma ideia que me traga um retorno X, eu quero manifestar uma pessoa, sabe, desejos que estejam mais... Não é que é impossível você morar em Nova York, mas olha o tamanho de um passo, né? Você precisa de pequenos passos que te levam até esse grande desejo, tá? Então, é isso, né? Às vezes, quando a gente fala de cocriação, a pessoa fala, ah, então tá, quero um milhão na minha conta daqui a dez minutos. Peraí, né, gente? Peraí, né? Não é impossível? Não. Mas qual a chance disso acontecer sem uma limpeza, sem várias coisas, a pessoa tá toda danada, a pessoa tá com vários hábitos ruins, aí quer cocriar, daqui a dez minutos, um milhão de dólares. Sem noção da realidade, né? Então, peixes, o seu pedido vai ser manifestado, mas peça coisas palpáveis, reais, tá? Tenha sabedoria ao pedir, não se prenda a fantasias, tá? Vamos ver o que mais. E tenha certeza do que você quer, tá? Por exemplo, eu quero morar em Nova York. Então, o que eu tenho que manifestar agora? O dinheiro. O que eu tenho que manifestar agora? O meu visto. O que eu tenho que manifestar agora? As passagens. Entende? Então, assim, antes de eu querer estar lá, eu tenho que manifestar várias coisinhas que vão me levar até lá, tá? A roda da fortuna. A mudança vai acontecer. Uma grande virada. Sorte no jogo, inclusive. Alguns podem ganhar sorteio, rifas, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Mas o destino agindo na sua vida, né? Otimismo, esperança, o ciclo que tá virando, a roda que tá girando, né? O que mais para peixes? Mais uma, por favor. Oito de ouros. A carta do trabalho, né? E o sol. Nossa, quanta carta linda, peixes. Né? É só a limpeza aqui que tá acontecendo, mas tem muita coisa boa aqui vindo pra você. Olha o sol, o progresso, o sucesso, o seu pedido, a luz do fim do túnel, a resposta que você pediu, a manifestação que você pediu, né? A oportunidade de emprego que você pediu, o dinheiro que você pediu pra começar a empreender. Tudo isso aqui vindo na sua direção, peixe. O destino agindo pra fazer grandes mudanças na sua vida mesmo, tá? Mas, lembre que você precisa fazer a sua parte. É hora de você pegar toda essa bagagem de vida que você tem, toda essa experiência de vida, todo esse conhecimento que você tem prático e aplicar a seu favor também, tá? Vamos ver o que mais, peixes. O que mais para peixes? O que mais para peixes? O que mais para peixes? O bobo, o início de uma nova história, de uma nova jornada, né? O impulso da alma, o impulso da espiritualidade, tá? Você, de fato, se jogando em um novo mundo, prestes a se lançar em uma nova realidade, em novas experiências, em novas vivências, sabe? Realmente é uma guinada aqui, é uma virada. Maturidade. Engraçado, porque o louco, geralmente, ele traz a imaturidade, né? E veio junto com a maturidade, ou seja, eu quero me jogar, mas eu já sei aonde eu quero me jogar. Não vou pular de cabeça em qualquer piscininha rasa para me machucar. Eu sei exatamente aonde eu quero ir, o que eu quero viver, o que eu quero manifestar. Então, eu preciso ter essa certeza. Lembra? Então, agora é o momento de decidir, né? Para que você se jogue no caminho certo, na energia certa, na direção certa, né? Então, é uma nova história, mas com toda uma bagagem de vida, né, peixes? É uma nova construção, mas com toda uma bagagem de experiências, já que eu trago, né? Então, assim, uau! E você é uma pessoa muito vivida mesmo, peixes. Independente da sua idade, você é uma pessoa de muita vivência, tá? No fundo, oito de copas, deixando para trás, né? Velhas situações, abrindo mão de algumas coisas, indo em nova direção mesmo, tá? Com tudo, né? Eu vou com tudo! No fundo, comparação. Carta péssima. Assim, né? Péssima é demais, mas ela caiu no contexto, sabe, peixes? De insegurança. No contexto de você, comparando muito a sua grama com a grama do vizinho, sabe assim? Nossa, por que que para fulana acontece tanta coisa, né? Eu faço, eu tento, eu aconteço. E parece que na minha vida nada acontece, na vida de todo mundo acontece. Na vida de todo mundo, né, eu vejo as coisas... É o seu caminho, é a sua jornada. Não compare o seu trabalho com o trabalho de ninguém. Não compare a sua história com a história de ninguém, né? Só o... Eu sempre falo, né? A grama do vizinho é mais verde, mas ela pode ser sintética. Falsa, de mentira. Né? Não compare os seus bastidores com o palco de ninguém. Né? Redes sociais. Não. Sai dessa, tá? É hora de você focar no seu. A mudança vai acontecer. Suas preces estão sendo ouvidas. É uma mudança muito rápida, muito intensa, tá? Assim como essa limpeza que tá acontecendo na sua vida também é muito intensa, né? E se prepare aí pro que você vai viver, peixes. E evite comparação, por favor, né? Vamos lá. O que mais para peixes? O que mais para peixes? Eita! A esperança, otimismo, boas novas, bons ventos, boas notícias, bons acontecimentos, né? É uma carta linda, linda, linda. De fato, de boas coisas chegando, vindo na sua direção, né? E você já sente, né, peixes? Embora algumas coisas na sua vida estejam ainda um pouco complicadas, você já sente que tem uma grande mudança acontecendo aí na sua vida. Grandes acontecimentos prestes a acontecer na sua vida, né? Vamos ver o que mais. Gente, essa cadeira é tão barulhenta que eu não aguento, né? O despertar, a espiritualidade chamando a sua atenção, né? Você muito, muito, muito sensível, muito, muito, muito espiritual novamente, tá? E realmente aqui tem os anjos, a força da espiritualidade, a força dos seus mentores aqui, que estão chamando o seu olhar para uma nova direção. É como se eles quisessem que você entendesse o que você ainda pode viver, sabe? Então, a espiritualidade está despertando dentro de você sentimentos, vontades, como se ela dissesse assim, peixes, olha como seria bom se você vivesse isso. Olha a realidade dessa... Ah, entendi. A questão da comparação aqui, né? É como se a espiritualidade estivesse colocando na sua vida ou no seu caminho histórias de pessoas ou vida de pessoas que vivem coisas maravilhosas. num sinal de, olha o que você também pode viver. Não é para você se comparar, é para você se inspirar, né? Tem muito isso, né? Às vezes a espiritualidade coloca na nossa vida pessoas e experiências que fazem brilhar nossos olhos, nossa, né? E desperta na gente uma vontade de ir avante, de conquistar mais, de progredir, né? Então... De desejar o melhor para si mesmo, né? Mais uma para peixes. Nostalgia, peixes. Apego ao passado, peixes. Apego ao passado, sério, mês. Adifício, lição, né? Você é uma pessoa muito, muito, muito vivida. A vida te preparou, a vida te lapidou demais, né, peixes? Uma pessoa que amadureceu muito jovem. Uma pessoa que, através das experiências, precisou lidar com coisas desde muito cedo, né? Só que aqui, a nostalgia não é uma carta muito positiva, porque ela vem falando de você ainda apegado a algumas histórias e sentimentos e vivências do passado. É uma tendência a romantizar algumas coisas ou a lembrar muito de coisas que você já viveu, sabe? Então, é uma tendência a romantizar ou vitimizar. Isso aqui não é bom. Isso aqui deve ser transmutado e liberado. Entender que o passado foi necessário pra te trazer a consciência que você tem hoje, né? Mas do passado, você só tem que trazer isso, a experiência. Pra seguir em frente nessas novas conquistas, nessas novas realizações, nesses novos ventos aqui. Que a espiritualidade tá trazendo na sua direção. Certo, peixes? Meu Instagram, arroba irradiar-se. Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo. E nos vemos na semana que vem. Tchauzinho e até lá. Tchauzinho e até lá.